Você já deve ter se perguntado por diversas vezes o que comer no café da manhã, o que comer no almoço e o que comer no jantar. Quem nunca, né? A gente acaba com tantas funções diárias que a última coisa que nós lembramos ou programamos é a nossa alimentação. E não é que a gente não se importe, mas a vida moderna nos empurra em alta velocidade e a gente vai logo para aquilo que é mais fácil, mais prático. E se isso é errado, essa pergunta não é fácil de se responder, porque depende do patamar de consciência que nós estamos para assumir a responsabilidade dessa resposta. Se eu pensar somente no agora e ver só o que me traz ganho de tempo momentâneo, eu continuo abrindo embalagens, embalagens prontas, ligando o telefone e chamando comida à noite, porque eu preciso daqueles minutos que eu economizei na cozinha para otimizar o meu tempo com o trabalho, com os meus estudos, ou muitas vezes eu uso esse tempo com distrações que supostamente seriam o meu lazer, mas que na verdade estão roubando a minha atenção e me deixando à mercê de alguém a responsabilidade de escolher o que eu vou comer. Porque é isso que a gente faz. Se eu liguei para um delivery e mandei vir uma refeição pronta, por mais que eu pense que sou eu quem estou escolhendo, na verdade, as pessoas que prepararam escolheram. Escolheram que óleo usar para cozinhar, que ingredientes colocariam, quais aromas e sabores, principalmente, que nutrientes estarão presentes nessa refeição para nutrir as minhas células. Então, se eu delego isso a outras pessoas, que podem ser extremamente competentes, mas eu estou colocando a minha saúde nas mãos de outras pessoas. O mesmo vale para quando eu escolho um pacotinho ou uma embalagem qualquer no supermercado. Eu estou entregando à indústria alimentícia algo muito precioso, a minha saúde. Percebem que isso que eu estou falando parece chocante, mas ao mesmo tempo a gente vê um fundo de verdade aí, né? Por mais que a gente resista a isso o quanto a gente tiver forças para negar, mas lá no nosso íntimo sabemos que é exatamente assim que nos comportamos. Mas qual é o caminho então? Se eu não posso negar a realidade que eu vivo dessa vida moderna, dessa louca vida, esse talvez seja o maior desafio que nós enfrentamos na vida moderna. Com tanta oferta que temos disponível no mercado, mas também com tanta informação de valor que temos acesso. É normal entrarmos em conflito com essas duas versões de alimentação. Eu sigo tudo o que é considerado saudável, eu faço tudo seguindo essa linha? Ou eu vou logo para a praticidade, eu otimizo o meu tempo, porque afinal eu vivo num mundo moderno, repleto de facilidades e eu sou muito atarefada? Caminho do meio, gurias. Esse é o caminho que devemos adotar num primeiro momento. Mas esse caminho está longe de ser sempre do mesmo jeito. Ele pode e deve evoluir até chegarmos o mais perto possível do ideal. E pode ficar tranquila, que você sentirá cada passo dado em direção a essa evolução e saberá exatamente onde deverá permanecer mais ou menos tempo. Fato é que se tratando de saúde, de emagrecimento, de estilos de vida, sempre irá aparecer algo que eu vou ter que observar, experienciar e sentir se faz sentido ou não para a minha vida. Mas se faz sentido para você esse canal, onde sempre os assuntos são para a mulher na climatéria ou na menopausa, aproveita esse momento e dá o teu like, compartilha com outras pessoas. E se você ainda não está inscrita, a hora é agora. Se inscreve e também ativa o sininho, porque esse assunto por aqui está ficando muito bom. E agora, meus amores, eu vou dar algumas dicas de como otimizar o seu tempo e ainda assim ter uma alimentação saudável ao longo do dia. Mas principalmente à noite, no seu jantar. Está certo? A primeira dica é organização. Gurias, é impossível ter sucesso em qualquer setor da nossa vida se não formos organizadas. E é claro que você sabe disso. Afinal, a vida toda você organizou a casa, a família, o trabalho, os filhos, os amigos. Mas agora eu te pergunto, você já encontrou um tempo para organizar o seu bem-estar? Para organizar a sua saúde? Por onde eu começo isso? Começamos elejando um dia para ir à feira. E nesse dia você vai comprar tudo o que precisa para uma semana ou mais alguns dias. E como eu sei o que comprar? Bom, diferente do supermercado, onde nós fizemos uma lista de compras bem elaborada, para não esquecermos de nada, na feira você só precisa estar com os olhos bem abertos, com o olfato apurado e atenta para aquilo que os feirantes estão oferecendo naquele dia. Quando falamos da agricultura familiar, de alimentos orgânicos, sempre teremos opções diversas e variadas de acordo com a estação. Isso nos livra de perder tempo escolhendo qual seria o mais dedicado e principalmente teremos os nutrientes necessários para aquela época do ano, sem precisar ficar imaginando o que estaria de acordo. A natureza se encarrega disso. Nos entrega de bandeja o que precisamos e como precisamos. De acordo ali com a estação do ano, fazendo exatamente a rotatividade que nós tanto precisamos. A segunda dica é, compre tudo o que encontrar na feira. Hoje as feiras não tem só legumes, hortaliças e frutas. Você encontra desde arroz, feijão, especiarias, a farinha de milho, vinagre de maçã, pipoca, cafés e até polvilhos. E só depois que comprar tudo na feira, você encaminhe para uma lojinha de produtos naturais. E por último, você dirige ao supermercado. E compre imaginando que os aços principais já foram adquiridos na feira. E que agora o que você precisa é o mínimo de complementos para compor as suas refeições da semana. Pensando assim, nada de muito investimento em produtos alimentícios, como creme de leite, requeijão, farofas e temperos prontos, que só servem para esconder o verdadeiro sabor dos alimentos. Pense que no lugar do creme de leite, você pode usar a biomassa de banana verde, que você vai fazer com as bananas que você comprou na feira, e que você pode inclusive congelar em forminhas de gelo para ter mais praticidade. Pense nisso. Seria uma ótima opção. Terceira dica. O mesmo dia que você escolheu para ir à feira, deixe mais algumas horas disponíveis para você higienizar todas as hortaliças, legumes e frutas. E também aproveite para cozinhar nesse dia os legumes que serão consumidos durante a sua semana. Cozinhe no vapor e por um breve período de tempo. E assim preserve os nutrientes, e aí guarde recipientes de vidros com tampa. Olha isso. Não é necessário mais do que três variações de legumes e duas de folhas verdes para ter uma semana muito nutritiva. A quarta dica. Assim que você organizou os legumes, que tal deixar alguns carboidratos pré-prontos também? E você pode escolher um carboidrato para cada dia da semana. E já vai deixar pronto também na geladeira, por exemplo, o arroz, a batata doce, o inhame, a mandioca, a quinoa, os feijões, ou lentilhas, ou ainda o grão de bico. Quando eu falo pré-pronto, eu quero dizer que a batata doce, ou o inhame, ou a mandioca, que serão cozidos na sua geladeira, podem virar um purê, um escondidinho, um creme, né? Ou então uma parte de uma sopa, ou qualquer outra receita que no momento de fazer só será necessário acrescentar alguns temperos refogados e saborizar com especiarias e ervinhas, para você ter um momento único com a sua família e com o próprio alimento. Quando eu falo em arroz, quinoa e feijões, seria deixar de molho e remolho pelo tempo certo, de cada uma delas, e cozinhar. O arroz já poderia ver com a cebola e o alho, e mesmo assim, não impede de você se aventurar em um risoto, ou uma galinhada, ou outras receitas que tiver vontade. A quinoa deixa de molho por no mínimo duas horas, escorre a água e lava em água corrente. Após, coloque em água fervente e cozinhe por apenas oito minutos. Desliga, escorra e passe em água fria para interromper o cozimento. Guarde na geladeira e durante a semana, faça um risoto com alguns legumes que também já estão pré-cozidos na sua geladeira. Ou ainda um tabule, ou um hambúrguer, ou use para empanar um filé de peixe. Enfim, qualquer ideia que surgir, você aproveita aqui numa cozida que estará pronta na sua geladeira. E essa sua preparação não irá durar mais do que 20 ou 30 minutos para ser finalizada. Os feijões com um molho e remolho de 36 horas, depois de cozinhar, você pode temperar a gosto e congelar em porções. Ou ainda, pode fazer durante a semana algum creme, sopa ou até uma feijoada vegana, usando também os legumes que você já tem pronto na sua geladeira. Coloque ali uma páprica defumada para dar o aroma e sabor do bacon. Faça uma couve refogada, que você pode ter comprado na feira, e deixado higienizada e picada na geladeira. Ou até mesmo no freezer. E ainda, acrescenta ali uma laranja que você compra na feira para potencializar a absorção do ferro e o cálcio presente no feijão. A vitamina C da laranja potencializa a absorção desses minerais. E a lentilha? Molho de 12 horas, cozinha com um pouco de água, sem tempero algum, e deixe na geladeira. Para fazer em forma de sopa, de almôndegas, de hambúrgueres, ou um telaf, que é um tipo de salada misturada com espinafre ou brócolis e tomate. E o grão de bico, gurias? Molho por 12 horas, cozinha em uma panela de pressão por 20 minutos, tira as cascas e deixe assim, dessa forma, na geladeira. E aí, que tal um estrogonofe de grão de bico? Ou uma salada, simplesmente? Muita coisa, né meninas? Muita opção para otimizar o tempo e ganhar saúde. Quinta dica, falamos até aqui de carboidratos, leguminosas, legumes e hortaliças. Mas e as proteínas? As proteínas, você apenas escolhe o que você vai consumir e deixa marinando para fazer as suas preparações no dia ou deixando tudo pronto em um único dia. Fica a sua escolha. Mas como é marinar a carne? Você escolhe um ácido, pode ser o suco de limão, o suco de maracujá, suco de laranjas, vinagre de maçã ou missô ou ainda shoyu orgânico e livre de sódio. Acrescenta aí algumas ervas como as folhas de louro, coentro, salsão. Pode acrescentar também cebolas cortadas em pedaços e alho amassado. Coloca sobre a carne, acrescenta um pouco de água até cobrir sutilmente a carne. E esse processo, gurias, saboriza, conserva o suco da carne, deixa macia e faz a primeira quebra da molécula da proteína que, por ser muito grande, tem difícil digestão. Dessa forma, ela fica muito mais fácil para o nosso sistema digestório fazer o trabalho dele. Ou seja, deixamos ela mais biodisponível para o nosso corpo absorver esses aminoácidos essenciais que tanto precisamos. E agora, o que comeremos no jantar, minhas lindas? Eu diria que todas as opções desenhadas nas dicas acima são ótimas opções de jantar. Eu apenas saliento que se jante o mais cedo possível, no mínimo 3 horas antes de dormir, que não se invista em mais do que 1 carboidrato no jantar e que a porção seja bem pequena, não mais que 80 a 100 gramas e de preferência para os legumes, os legumes sem carboidratos. A proteína à noite, o ideal é que ela seja magra e branca. E que também seja uma porção pequena. A salada de folhas verdes e uma porção de legumes fermentados com sementes de abóbora e girassol podem vir para mais um aporte de saciedade também, por serem ricas em fibras. Eu espero que você tenha gostado das dicas e que aproveitem para entender a conexão com os alimentos. Essa é a ideia. É abrir a consciência para que se entenda que a época das dietas prontas e elaboradas caem por terra quando temos a chance de realmente entender o que meu corpo precisa e pede. E o corpo de uma mulher na menopausa grita por saúde.